Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de Política Internacional. E hoje eu vou fazer uma coluna um pouco diferente da que eu costumo fazer. Normalmente eu escolho um único tema, desenvolvo, falo sobre ele. Mas hoje isso é basicamente impossível, porque nós vemos ao longo das últimas horas eclodirem notícias de diversas ordens, mas que acabam se complementando bastante. A primeira delas foi a decisão, por parte da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de considerar que o coronavírus já é uma pandemia. Considera-se que uma pandemia é quando uma determinada doença atinge todos os continentes e que, a partir de um determinado momento, esse efeito, esse impacto é simultâneo. Considerando que o coronavírus já atinge 114 países, já tendo deixado 300 mil mortos, ficou bastante claro para a Organização Mundial da Saúde que esse caso é uma pandemia. Apenas para lembrarmos que falamos em 300 mil mortos que nós sabemos que morreram por coronavírus, mas eu fico imaginando a quantidade de pessoas que simplesmente morreram, sem que houvesse uma grande investigação acerca das causas da morte, e isso em todo o mundo. Como consequência do aumento da gravidade do tema do coronavírus, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos veio a público para anunciar a suspensão de todas as viagens entre a Europa e os Estados Unidos ao longo dos próximos 30 dias. Não está claro ainda como é que vai funcionar com americanos que estejam no exterior, se haverá algum tipo de teste, ou se haverá até mesmo voos ligando os Estados Unidos e a Europa. Ao longo das próximas horas devemos ter uma especificação melhor das regras. O único país europeu que ainda poderá fazer voos em direção aos Estados Unidos será o Reino Unido. Com base na mesma preocupação, uma boa parte do mundo começa a suspender atividades que envolvam uma grande aglomeração de pessoas. Partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul foram suspensas, assim como a temporada da NBA, depois que dois atletas da Liga Americana foram testados positivos com o coronavírus. E se essas medidas que já haviam sendo tomadas na Europa há algumas semanas, a Itália, por exemplo, já tinha tomado medidas bastante duras para tentar impedir a proliferação do vírus, Essa não é a única preocupação nos Estados Unidos da América. Houve um ataque à base de Tadj no Iraque, que vitimou dois cidadãos americanos, entre eles muito provavelmente um soldado e um prestador de serviços terceirizado, assim como um militar britânico. Ataques à base americanas no Iraque não são exatamente uma novidade, vimos isso com muita clareza no início desse ano, mas não vínhamos tendo vítimas, particularmente vítimas americanas. Agora, os Estados Unidos terão que estudar como reagir a essa agressão, sobretudo se lembrarmos que, muito provavelmente, o ataque com mísseis partiu de milícias iraquianas pró-Irã, que, aliás, é um dos países mais duramente atingidos pelo coronavírus. E, em meio a toda essa preocupação, a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos aprovou uma limitação aos poderes do presidente caso ele queira declarar uma guerra contra o Irã. O ataque que matou Kassin Soleimani deixou todos de cabelo em pé. Afinal de contas, o presidente tomou essa decisão que poderia ser considerado um ato de guerra sem consultar o Legislativo, por quem tem que passar qualquer decisão desse tipo. Por isso, no mês de fevereiro, o Senado aprovou por 55 votos a 45 uma limitação dos poderes do presidente para declarar guerra. Se você olhar os números, você provavelmente vai perceber que, necessariamente, alguns senadores republicanos votaram por essa limitação também. E hoje, nessa quarta-feira, 227 deputados votaram favoravelmente essa medida também, contra 186 que votaram pela manutenção da situação atual. Por regra, essa lei agora vai para a mesa de Donald Trump, que pode optar por vetar a decisão, o que faria com que tanto o Senado quanto a Câmara precisassem de dois terços dos votos para derrubar o veto presidencial. E isso é importante para lembrarmos que, mesmo em meio a uma crise das mais agudas de uma pandemia global, os temas relacionados à segurança e às tensões norte-americanas no Oriente Médio não ficam suspensas nem por um dia. E o encerramento dessa coluna vai com alguns avisos. Lave bem as mãos e evite grandes aglomerações, como, por exemplo, das manifestações do próximo dia 15 de março, convocadas pelo governo brasileiro. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br Então, a gente tem que ver. Apeio. Obrigado.